ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Grupo é preso por envolvimento na morte do sargento Camacho, assassinado mês passado. Peritos da Polícia Civil entram em greve por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, critica a presidente Dilma Rousseff durante visita a Manaus. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, lança projeto que pode reduzir a população carcerária do Estado. E começa a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos em Manaus, mas pouco deve ser feito na infraestrutura da cidade. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu seis pessoas envolvidas na morte do sargento Camacho, aquele que foi baleado no estacionamento de um banco no Educandos. O grupo monitorou a rotina da vítima antes do assalto. Parte da quadrilha foi presa quando tentava assaltar um depósito na Zona Sul. Fabrícia Alves, Marcelo Augusto e Sérgio Salles eram investigados por crimes na capital. Depois da prisão, a polícia descobriu que o trio tinha envolvimento também no assalto que acabou na morte do sargento Afonso Camacho. Nós já estávamos investigando a quadrilha que matou o Camacho e começamos a acompanhá-los. E aí, na terça-feira, nós percebemos que a mesma quadrilha, parte da quadrilha que matou o Camacho, iria roubar o galpão da TV lá. Os acusados acabaram apontando a participação de Alexandro Castro, Carlos Thiago e Luiz Paulo. De acordo com as investigações, Fabrícia Alves era quem comandava as ações do grupo. Foi um crime organizado, onde chegaram duas horas antes, onde a Fabrícia e o Marcelo foram os arquitetores da ação, toda a ação, onde ela adentrou o banco, percebia uma semana antes, percebeu a movimentação de dinheiro realizado pela vítima. Afonso Camacho foi morto com quatro tiros nesta agência no Educandos Zona Sul. Com a prisão de seis acusados, faltam dois. Eles são os atiradores, que aparecem neste vídeo feito com um celular, que mostra o momento da execução. Depois do crime, os bandidos fugiram com os R$ 60 mil. A morte do sargento no dia 17 de julho foi uma das 37 registradas no fim de semana mais violento da história aqui na capital. A polícia ainda trabalha para saber se foi por conta de uma possível retaliação por causa da morte do PM, ou se elas têm ligação pela disputa do tráfico de drogas. As duas situações com certeza estão sendo verificadas pelo secretário. O delegado-geral também falou sobre o serviço de segurança particular que o sargento desempenhava no dia do crime. Nós sabemos que é difícil evitar, muitos policiais fazem isso, eles precisam. Desde que não prejudique o serviço principal deles, é difícil combater isso. Não dá para esconder e sabemos que tem muitos policiais que fazem isso. As seis pessoas presas pela morte de Afonso devem responder pelos crimes de associação criminosa e latrocínio. Os outros três membros da quadrilha também foram apresentados, mas como não tem envolvimento no assassinato, devem responder apenas pelo crime de roubo majorado tentado. Os peritos da Polícia Civil entraram em greve hoje por melhores salários. Serviços como remoção de corpos devem demorar até três horas. A categoria declarou greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Logo cedo, os peritos se reuniram em frente a um instituto médico legal. Eles reclamam de falta de equipamentos para trabalhar. A gente, na verdade, para garantir o funcionamento do serviço, precisa muitas vezes recorrer a recurso próprio para compra de materiais para poder realizar o exame. São 192 peritos. Eles querem também reajuste salarial. A reivindicação é a nossa inclusão na lei de reestruturação da Polícia Civil, que todas as classes foram incluídas, delegados, escrivães, investigadores, e a única classe que ficou de fora e excluída foi os peritos. Ainda não há indicativo de negociação com o governo. Saiu hoje mais uma lista de mototaxistas aprovados na licitação do serviço. Nós vamos conversar agora, ao vivo, com a repórter Priscila Gama, que tem mais informações. Boa noite, Priscila. Todas as vagas foram preenchidas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, ao todo, a licitação oferece 1.635 vagas, né? Só que, dessa vez, o número de classificados foi maior. Na lista aparecem mais de 2.500 nomes. Aqueles que atingiram mais de 60 pontos já estão com a vaga garantida. Agora, aqueles que empataram na média de 60 pontos terão que participar de um sorteio público para preencher o restante das vagas. O prazo final é que, até o fim do mês, depois deles analisarem os recursos e divulgarem a lista oficial dos aprovados, até o fim do mês, deve ser divulgado a responsabilidade oficial de quem vai ser aprovado aí na licitação dos mototaxistas. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo de Flores, zona centro-oeste de Manaus. Depois do intervalo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está em Manaus e critica a presidente Dilma Rousseff. A gente volta já.